Pessoal, quero que vocês assistam aqui esse vídeo comigo e entendam que o discurso, o blá blá blá, que eu vou fazer, que vai acontecer, que é isso, que aquilo não interessa, o que vale é na prática. Escuta aqui o discurso dessa mulher aqui, que assumiu aqui o negócio na Williams. Esse carro não está entregando o que nós esperávamos. Nas primeiras corridas, nós fomos literalmente o carro mais lento na pista. Eu ganhei uma oportunidade maravilhosa e só concordei em fazer isso porque na época eu achei que poderia ajudar a reverter essa situação. Para ser bem clara, nós não vamos descer a ladeira e virar uma equipe de segunda classe. Quem me conhece sabe que isso só aconteceria por cima do meu cadáver. Vocês nunca vão ler no jornal que a Williams virou uma equipe juvenil ou uma equipe de segunda classe. Eu preciso proteger toda a nossa história. Se tudo afundar durante a minha gestão, a culpa vai ser minha. Aí, pessoal, isso aí é para nós ver que na prática o discurso, o discurso, falar, que vou fazer, que não sei o que ia acontecer, é só blá, blá, blá. O que vale é na prática, tá bom? Valeu. E a Williams hoje é uma equipe de segunda linha.